Portal do Arras Cê, 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 paixão ou sofrência É o L. Júnior, top 10 Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe De alguma exceção Quero flores em vidas Seu sorriso a me iluminar Nas lágrimas tidas perdidas Não estarei por perto Para enxugar Ei! Eu quero viver a vida Quero flores em vidas colhidas Um jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vidas colhidas Um jardim do amor Foi o nosso amor Arrancha, arrancha, arrancha Eu gosto assim Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe De alguma exceção Quero flores em vidas Seu sorriso a me iluminar Nas lágrimas tidas perdidas Não estarei por perto Para enxugar Ei! Eu quero viver a vida Quero flores em vidas colhidas Um jardim do amor Oi! Eu quero viver a vida Quero flores em vidas colhidas Um jardim do amor Oi! Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Telefones para shows 7, 5, 9, 1, 7, 9 8, 8, 7, 2 Fala com a WL